Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hsr aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem aumentar a performance bastante na sua NVIDIA, na sua placa de vídeo da NVIDIA. Tudo bem? Eu vou mostrar como vocês podem, digamos que, diminuir a qualidade da imagem para assim você ter mais performance. E se for um jogo que tenha muita qualidade de imagem, não vai fazer assim tanta diferença, mas em alguns jogos vai fazer muita diferença, beleza? Então assim, eu vou dar a possibilidade de vocês ou diminuírem muita qualidade de imagem para ganhar mais performance, ou ficar no meio termo, vai depender muito de vocês, a preferência de vocês, dos testes que vocês vão fazer com as configurações que eu irei passar, tudo bem? De início eu queria pedir que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, que ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza pessoal? Vamos lá para o vídeo. Primeira coisa aqui pessoal, vamos baixar, vamos analisar realmente se o seu drive do painel da NVIDIA, no caso, se o seu drive da NVIDIA, sua placa de vídeo está atualizado, se você está com tudo possível para que a gente possa fazer essas configurações sem danificar sua placa, digamos que sem dar nenhuma incompatibilidade entre o NVIDIA Profile Inspector, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, e o seu drive da NVIDIA. Então sempre olhem aqui, ó, informação sobre o sistema e vejam se vocês estão justamente com o drive atualizado. No meu caso aqui eu estou com 512.15, isso aqui sim é o mais atualizado, tudo bem? E assim, uma coisa que eu ia falar, o NVIDIA Profile Inspector, eu realmente já fiz um vídeo sobre ele, mas era relacionado com configurações secretas que você só poderia usar e só poderia realmente aplicar se você tivesse o bar redimensional, que é o Resizable Bar, é uma opção que você ativa na sua placa-mãe, caso ela tenha uma opção. Então, se você tem uma placa-mãe nova, uma placa-mãe mais robusta, eu aconselho que você veja o meu vídeo das configurações secretas do NVIDIA Profile Inspector, beleza? Para que assim você ganhe muito mais desempenho. No vídeo de hoje eu vou mostrar você a ganhar desempenho sem precisar do Resizable Bar, tudo bem pessoal? Então pronto, analisado que vocês têm um driver mais novo, mas se você não tiver, pessoal, vocês vão entrar aqui no Google, certo? Vão digitar NVIDIA Drivers, certo? Entrou aqui, vai no Drivers Oficiais da NVIDIA, simplesmente deixa exatamente a sua configuração na sua placa de vídeo, insere todos os dados da sua placa de vídeo, procurar e simplesmente podem baixar. Assim que baixar, faz a instalação normal, instalação expressa, tudo bem? Podem colocar para ele instalar o NVIDIA GeForce Experience, é muito bom, eu acho interessante, eu sei que perde performance, eu sei que ele tem um overlay a mais, que eu já falei em outros vídeos sobre isso, overlay é um dos grandes causadores da queda de FPS nos jogos, tudo bem? Eu sei que ele gera um overlay, por ser o NVIDIA Experience, ele tem um overlay, mas você tem a opção, por exemplo, assim que você abrir o NVIDIA Experience, que é esse aqui, você pode simplesmente desativar o overlay dele, tudo bem? Você vem aqui, nessa engrenagenzinha que tem aqui, e desativa o overlay no jogo, o que você vai perder com isso? Você não vai conseguir gravar suas partidas, gravar os últimos 5 minutos, gravar os destaques, alguns jogos têm a opção de você gravar destaques, certo? Automaticamente, por causa do overlay do NVIDIA GeForce Experience, tudo bem? Mas não é o caso para esse vídeo aqui, pessoal. Para esse vídeo, tem um link aqui na descrição do vídeo que eu vou colocar, que é justamente para vocês baixarem o NVIDIA Profile Inspector, o link vai dar diretamente nesse site aqui, tudo bem, pessoal? Vocês vão clicar aqui, e ele vai baixar o zip do NVIDIA Profile Inspector. Então, você baixou o zip, deszipa ele, eu vou mostrar como é que vocês vão fazer. Vocês vão baixar aqui, clicou nesse primeiro link aqui, vai abrir, certo? Eu aconselho a vocês a utilizarem o WinRAR para fazer um descompactamento dos arquivos, certo? Esse aqui é o executável, pessoal. Eu vou minimizar aqui o browser para mostrar para vocês. Vocês vão pegar aqui e vão colar na área de trabalho. Como eu já tinha aqui o instalador, eu posso simplesmente substituir, mas eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui, já está instalado, eu não quero que tenha nenhum conflito, tudo bem? Mas, no caso de vocês que nunca instalou, simplesmente passem para a área de trabalho executável e instalem normalmente, tudo bem? Vou fechar aqui, fechar aqui, e agora vamos abrir o nosso NVIDIA Profile Inspector. Assim que eu abrir, ele vai dar a tela preta porque ele tem, digamos que ele tem modo administrador, por isso ele precisa dessa tela preta, entendeu? Para você liberar a opção de administrador. Aqui no NVIDIA Profile Inspector, pessoal, existem algumas configurações que eu já passei nos outros vídeos que são muito importantes, tudo bem? Eu aconselho assim que, digamos que você tem um jogo que você quer fazer essas opções, mas você não quer que elas sejam aplicadas para todos os jogos. Nesse caso, pessoal, você vai vir aqui e vai escolher qual é o jogo que você quer aplicar. Com certeza ele vai ter todos os jogos atualizados, nem se preocupe, tudo bem? Então você vai vir aqui, escolhe um jogo que você queira, simplesmente escolhe o jogo que você está jogando no momento ou o jogo que você quer aplicar, suas configurações de mais performance e diminui um pouco a qualidade da imagem e você ganha mais performance, certo? Lembrando disso, você vai perder um pouco da qualidade da imagem. Não é tanto, vai depender muito de você, vai depender dos testes que você vai fazer, tudo bem, pessoal? Mas no caso aqui, eu vou deixar para todos os jogos, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, aqui na parte, no segundo bloco, o Sync e Refresh, que é justamente a parte da taxa de atualização do seu monitor, do seu PC que envia para o servidor do jogo, é muito a taxa de atualização no geral, essa parte de Sync e Refresh, a parte de sincronização, beleza? Eu aconselho assim, pessoal, se você tem um monitor que, digamos, tenha 144 Hz e o seu FPS é acima disso, eu não aconselho que você utilize o G-Sync, tudo bem? Porque o G-Sync, apesar de tudo, ele é um pouco parecido com o V-Sync, ele gera um input lag. Então, nesse caso, não é interessante para você que joga mais competitivamente, por exemplo, joga um CSGO, joga um Valorant e precisa daquele tempo de resposta muito rápido, ou seja, com o input lag baixo, ele não aconselha que você utilize o G-Sync, tudo bem, pessoal? Mas assim, caso você tenha um FPS que é abaixo da taxa de atualização do seu monitor, eu aconselho sim que você utilize o G-Sync, tudo bem? Ou seja, se você tem um computador um pouco mais antigo, eu aconselho que você utilize o G-Sync, beleza? Então, o G-Sync aqui no meu caso, que eu gosto mais de jogos competitivos e que passa, meu FPS passa a taxa de atualização do meu monitor, eu ativo, deixo off, certo? Aqui o G-Sync, Application Mode, eu boto no off, desalou, podem copiar. Vou baixando aqui devagarzinho, vocês vão exatamente copiando, exatamente como está no meu, tudo bem? Toda essa parte de G-Sync, desalou, desalou, off, off. Nessa parte, no máximo, os pre-rendered frames, eu aconselho você deixar no 1, tudo bem, pessoal? A parte de Refresh Rate sempre deixa a mais alta avaliável, que é o quê? É justamente, ele vai tentar pegar a taxa de atualização do seu monitor. Então, se você tem um monitor de 144, 144, 240 Hz, ele vai sempre pegar o máximo de taxa de atualização do seu monitor, tudo bem? Então, deixe sempre nessa aqui, o Reich avalievo. Depois, pessoal, o Vertical Sync, que é o V-Sync, esse aqui com certeza pode forçar off. Porque assim, mesmo que você deixe, digamos, nas configurações iniciais, a configuração padrão do seu drive da NVIDIA, tem alguns jogos que pode ser que ative o V-Sync. Então, nesse caso, com o NVIDIA Profile Inspector, se você botar force off, ele vai forçar os jogos que tem o V-Sync a desligar o V-Sync, tudo bem? O V-Sync, pra quem não sabe, ele gera muito input lag, mas ele acaba com aquelas lágrimas que ficam passando na sua tela quando você gira a tela por um lado e para o outro muito rápido, tudo bem, pessoal? Então, aqui também é off e aqui pode deixar o standard mesmo, padrão, tudo bem, pessoal? Descendo aqui, no Antalyzing... Opa, acabei mexendo. No Antalyzing aqui, você vai fazer o seguinte, pessoal. Você pode deixar assim, diretamente como eu botei aqui. O Antalyzing Combinate, você pode botar o Application Controlled Off, certo? Que no caso é assim, ele vai deixar aqui sempre o aplicativo que controla. Então, nos jogos, você vai ativar ou desativar o Antalyze, que é justamente o antes-arrilhamento. Ele realmente tira muito o FPS, ele diminui muito a performance quando ele está ativo. Mas, em alguns casos, em alguns jogos, eu acho interessante ligar o Antalyze. Então, assim, vai depender muito de você, certo? Se você quer ter uma qualidade de imagem maior, você deixa ativado. Se não, se você quer mais performance, deixa desativado, tudo bem, pessoal? Continuando aqui, nessa parte aqui no 4, que aqui sim vai ter alterações, tudo bem? Essa parte de Textury Filtering, Anisitropic, Sample Optimization, deixa aí no 1, certo? Sempre no 1 isso aqui. É o AF, ele não vai utilizar tanto assim do seu FPS e vai melhorar a qualidade da imagem, certo? Mesmo que a gente faça muita coisa aqui que vai diminuir a qualidade da imagem, esse aqui você pode deixar no 1, porque não vai afetar tanta performance e vai dar uma boa qualidade da imagem, tudo bem? Na parte da Textury Filtering Quality, você pode deixar no High Performance. Isso aqui sempre você tem que deixar na performance mais alta, no alto desempenho, tudo bem, pessoal? Um ponto aqui, que aqui é o mais importante desse vídeo. E assim, eu vou mostrar agora algumas telas de como vai ficar caso você aumente muito, tá? Aqui, é no CSGO e no PUBG, pessoal. São duas telas que eu tirei, certo? Você pode ver que assim, assim que eu aumentar o LODBIAS DX, certo? Você começa em 0, sempre o seu vai estar em 0. E assim que você aumentar, você pode ter certeza, pessoal, no caso não é para negativo, tá? Ele vai para positivo, digamos que ele começa aqui no 0, certo? Exatamente aqui no 0. E quanto mais você aumentar, mais feio vai ficar o jogo, tudo bem? Menos detalhado, com menos antalazer, com menos AF. E assim vai diminuir a qualidade da imagem do seu jogo. Mas, com toda certeza, você vai ganhar muito FPS, tudo bem? Então, assim, faça por sua conta e teste. Não vou dizer nenhum risco, porque não tem risco algum. Então, você vai analisando, você vai aumentando de acordo com o que você achar que não fica tão feio o seu jogo, tudo bem, pessoal? Então, se você tem um FPS muito baixo no CS, no Valorant, no GTA, no Warzone, qualquer jogo que você esteja jogando no momento que tem um FPS muito baixo, podem vir aqui, ó, um texture filter em LODBIAS DX e vão aumentando, tudo bem? Vai começar em 0 e vocês vão aumentando para... Depois, você vai aumentar para 1000. No caso, assim, eu aconselho vocês aí, começando aos poucos, botar 0.1250 e vai aumentando de pouco em pouco e analisando como é que fica no jogo, tudo bem, pessoal? No meu caso aqui, eu vou deixar em 0, porque eu não vou testar. Essas prints que eu mandei aqui já são os testes, tudo bem, pessoal? Além disso, aqui, quality, como eu falei, auto-desempenho, high performance. No texture filter linear, podem deixar no ON, tudo bem, pessoal? Sempre deixe isso aqui no ON. Descendo mais um pouco, na parte da energia, que isso aqui são as configurações comuns do NVIDIA Profile Inspector. Você pode deixar o Power Management Mode sempre na parte de performance, sem preferência para o desempenho máximo também. São configurações que a gente faz também no Drive da NVIDIA, que eu já mostrei que, inclusive, em breve eu vou trazer as novas configurações do Drive da NVIDIA, tudo bem? Para mais performance. Mas nesse caso aqui, você sempre pode deixar no máximo de performance também aqui. Beleza, pessoal? No SLI, não precisa mexer em nada. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem uma aba aqui que se chama UNNOW. Essa UNNOW, eu só apliquei ela quando eu fiz a parte do Resize Bobá, como eu já expliquei anteriormente, tudo bem, pessoal? Ah, tem esse ponto aqui. Nessa aba de Outer, você vai descer até chegar nesse Outros aqui. E você vai vir aqui, Memory Allocation Policy. Nessa parte aqui, pessoal, existem essas opções aqui, certo? Você vai escolher a segunda opção, que termina em um. 0x, vários zeros depois de um. Pode deixar selecionado aqui, tudo bem? Em seguida, OpenGL GPU. Você pode deixar justamente nessa aqui que eu já selecionei. De vocês, talvez os números sejam diferentes, porque a sua GPU é diferente da minha. Mas não precisa deixar no Auto Select. Seleciona essa daqui. É o que eu já expliquei uma vez, pessoal. O que é que isso aqui faz? Quando você deixa no Auto Select, essa outra opção aqui, deixa eu mostrar a vocês. Quando você deixa no Auto Select, em vez de escolher a sua placa, deixar ela realmente selecionada para as aplicações. Quando você deixa no Auto Select, caso você tenha duas placas, digamos. Ele nunca vai saber, com certeza e com rapidez, qual é a placa de vídeo que vai ser utilizada para aquele jogo no momento. Quando você seleciona a sua placa de vídeo dedicada, caso você use um notebook. Quando você seleciona a sua dedicada, ou então no desktop, é a única que você vai ter, provavelmente é a única que você vai ter. Você vai deixar selecionada para sempre que você entrar num jogo, ele vai escolher a placa de vídeo de maior desempenho. Então, ele sempre que você estiver em fullscreen, ele vai dar mais desempenho para aquela sua placa de vídeo, tudo bem? Aqui no Shader Disk, que é este Maximum Size, você pode deixar nesse 0x e terminando em F. Tudo F, tudo bem, pessoal? Além disso, eu acho que as opções aqui já são no Uno, e esse Uno aqui é só para quem tem o Resize do Bar ativo, tudo bem? Para saber se você tem ativo, pessoal, mesma coisa. Botão direito aqui na desktop, certo? Clicar aqui em desktop. Painel de controle da NVIDIA. E assim que abrir o painel de controle, você vai clicar em Informações sobre o Sistema. Eu já tenho mostrado anteriormente e no outro vídeo também. Vocês vão vir aqui, ó, nesse bar redimensional. No meu caso, eu ativei, certo? Então, por isso ele está assim. E eu ativei também lá na BIOS da placa-mãe. Então, você vai fazer o seguinte, pessoal. Você pode ver o meu vídeo sobre configurações secretas de NVIDIA. Eu explico como você ativar o seu bar caso a sua placa-mãe tenha a sua opção de ativar o bar, tudo bem? Caso a sua placa-mãe tenha, aqui vai estar escrito não, certo? E se tiver escrito não é compatível, é como o nome já diz. É porque a sua placa-mãe não tem compatibilidade, tudo bem, pessoal? Podem fechar aqui o drive da NVIDIA. Ah, pessoal, outro ponto aqui bem interessante que eu acho que vocês podem fazer, que não vai afetar tanto a qualidade da imagem, vai melhorar muito a performance, é na parte do antalyzing aqui, certo? No terceiro aba, na terceira aba aqui. No gamma correction aqui, vocês podem botar no off, certo? O line gamma, vocês podem colocar no disable, tudo bem? E nessa parte aqui, antalyze, transparente, super sampling, em vez de ficar, antes ele estava no off, mute sampling, certo? Vocês vão colocar agora, ó, esse aqui, 0x, terminando em 8, AA, mod, replay, mod, all, tudo bem? Pode deixar selecionado esse aqui. Depois disso, pessoal, feitas as configurações que eu mostrei aqui, simplesmente deem apply changes. Deu apply e está feita todas as configurações para que você tenha mais performance. Lembrando, aqui no ponto 4, na aba 4, como eu já mostrei a vocês, no load bias, vai depender muito de vocês, pessoal. Se vocês querem aumentar muito a performance e, assim, afetar um pouco a qualidade da imagem, vocês aumentam um pouco, certo? Sai do 0 aqui, certo? Esse aqui está 0, bota no 0, 1, 2, 5, 0. Ainda assim, você achou que o FPS ficou baixo e ainda tem uma qualidade da imagem muito alta, vai aumentando até você conseguir uma boa qualidade da imagem, no equilíbrio ali e um bom FPS, tudo bem, pessoal? São essas configurações para que você tenha muito mais performance sem perder tanta qualidade da imagem, beleza? Testem, vejam o que fica melhor para vocês e bom jogo, pessoal. É isso aí, pessoal. Foram configurações bem simples, né? Que vocês viram, para que você tenha mais performance, mais desempenho nos jogos e mais FPS com a perda mínima de qualidade da imagem. Na verdade, assim, eu não vou dizer com a perda mínima em todos os casos. Pode ser que você queira aumentar muito o FPS e gastar um pouco da sua qualidade da imagem, não tem problema algum. Vai depender muito de você, do seu jogo, do seu gosto. Se você é uma pessoa que prefere mais FPS e não liga tanto para a qualidade da imagem, suba muito aquele lot de Bias DX. Aumente para 2, entendeu? Em vez de ficar 0, 1, 2, 5, 0, aumente para 2, 3 e assim vá testando até chegar onde você quer, você quer ter o FPS, tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Deixe aquele like se gostaram. Caso ainda não sejam inscritos, se inscreve no canal, que eu ajudo demais de continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima.